Feliz Ano Novo, mais a posse de Jair Bolsonaro, galera! Fala galera do canal, beleza? Chegamos então aí ao último vídeo do ano, né pessoal? Dessa vez é o último vídeo do ano de 2018, né? Eu fiz um vídeo no Natal, desejando um Feliz Natal pra vocês, falei naquele vídeo que poderia ser o último vídeo do ano, mas não foi. Então esse agora é o último vídeo do ano, tá pessoal? Tô gravando agora no dia 29 de dezembro de 2018, né? Estamos aí apenas dois dias do término do ano total, né? Estou aqui pra desejar a você, galera, um Feliz Ano Novo, tá? Que você possa aí realizar todos os seus desejos em 2019, né? Todos nós estamos esperançosos aí com o ano de 2019, né pessoal? Porque teve várias mudanças aí no Brasil, né? Mudanças que o Brasil precisava, né galera? Então chegamos aí a final de mais um ano, né galera? Foram 365 dias, né? Ou 366 dias, como algumas pessoas costumam falar, né? Um dia a mais, um dia a menos também no ano não vai fazer muita diferença. O que importa são os 365 anos ou 366 que você aí teve pra fazer algo que você queria, é o trabalho que você trabalhou, né pessoal? Por mais que não tenha sido o trabalho melhor do mundo ou o trabalho que você queria estar, mas foi algo que pagou suas contas, né? Em 2018, né? Creio eu, né? Então agora você terá mais 365 anos ou 365 dias ou 365 ou 366 dias, né? Pra você aí fazer a diferença, né galera? Pra você não reclamar tanto da vida e buscar mais algo que você queira realmente, né? Não ficar muito naquela só da teoria, né? Aquela história, né? Durma com ideias e acorde com atitudes, né? Se você quer realmente uma mudança pra sua vida, né? E como eu falei aí, né galera, agora o dia 1 de janeiro terá aí a posse de Jair Bolsonaro, né galera? É o presidente aí mais esperado da história do Brasil, né? Porque como eu falei, é algo novo, né? Eu fiz uma campanha aqui pro Jair Bolsonaro no meu canal, né? Nem sei se eu deveria ter feito, né galera? Porque eu criei muitos inimigos aí com essa campanha agora no ano de 2018, né? Mas foi algo que eu achei, galera, que deveria ser feito, tá? Se eu ajudei diretamente ou indiretamente para que ele fosse eleito, né? Não sei, mas o meu canal ele é pequeno, mas assim, eu fiz o melhor que eu pude, hein? Porque eu acredito num Brasil melhor, né galera? Aqui nós temos tudo para sermos a maior nação do mundo Melhor até que Estados Unidos, melhor que Japão Que lá os caras tem terremoto, né? No Japão, nos Estados Unidos os caras tem terrorismo E nós não temos nada disso, né galera? Então nós temos tudo, tá? Dói, dói no coração quando nós pensamos que nós podemos ser a melhor e maior nação do mundo E não somos, tá pessoal? Por questão aí de corrupção, questão aí de cara que entra lá que só quer o bem dele E foda-se a população como um todo, né? Os caras só querem aí, vem a nós e o vosso reino nada, né? Eu tô uma lá da cá, entendeu? Então não é assim que funciona, né galera? Nós somos um aí, mais 200 milhões, né? Se eu não me engano o Brasil tá com 209 milhões de habitantes, né? Nós podemos ser a melhor e maior nação do mundo, tá? Então por isso que eu fiz toda aquela campanha no meu canal pro Bolsonaro Vocês sabem, né? Criei muitas, muitas inimizades, né? Muitos inimigos aí, os caras comentando, falando merda pra mim E eu lá, né? Fazendo um vídeo em prol do Jair Bolsonaro Fazendo um vídeo em prol do Jair Bolsonaro, né? Foi um período que passou, enfim Ele está lá agora, né? Já o 1 de janeiro vai tomar posse, né? E já tá vendo aí algumas mudanças, né? Fiz até um vídeo aí anterior no canal, né? Que postei no canal aqui falando da nova configuração de Brasília Que já tá atraindo aí muitos empresários novos, né? Empresários do mundo inteiro aí querendo investir no Brasil O dólar já está caindo, né? A bolsa de valores aí subiu bastante também, né, pessoal? Tudo isso, o cara nem entrou lá Já teve essas pequenas mudanças Imagina quando o cara entrar, né, pessoal? Então é um cara fechar limpo É um cara que é algo novo, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de ficar batendo na mesma tecla, né, meu? Ah, vamos supor, o Lula ficou lá 8 anos, né, meu? Então eu não achei legal isso daí, né? É óbvio que o cara no primeiro mandato ele ia fazer Pra enganar a população, pra mascarar tal situação E depois ele ia só roubar Foi o que aconteceu, entendeu? Ele sabia que ele não poderia se candidatar mais, né? Naquela sequência que ele vinha já, né? No Brasil não se pode ter Ficar mais de 8 anos no poder, né? Então ele sabia que ele não ia poder se candidatar mais, né? Naquela sequência, né? Como eu falei, daquela eleição Daquele mandato, aliás Então o cara só roubou no segundo mandato, né? Mas foi algo que ficou pra trás, né? 2018 foi um ano aí De muitas batalhas De muitas dificuldades pra todos nós Mas em 2019 nós estamos esperançosos Principalmente eu Aí que foi um cara que eu votei no Bolsonaro Eu votei Minha família quase toda votou Aí no Bolsonaro Meu pai votou Minha mãe votou Meu irmão votou Né? Eu votei, entendeu? Né? Também não julgo quem não votou Não critico quem não votou Cada um faz a escolha que quer E cada um acha o que é melhor pra si Né, pessoal? Mas enfim, ele entrou lá E agora é a hora da verdade, né, galera? A posse do cara vai ser a posse aí Mais esperada de todos os anos Toda a história do país, né, galera? É o maior esquema de segurança Já visto em uma posse do presidente, né? Que eu tava vendo aí, né? Se eu não me engano, mundial até, viu, galera? Mundial aí Porque É raio de helicóptero Eu não sei pra onde Caças da aeronáutica Aí vão estar disponíveis no ar Aí vai ter aí a segurança aérea Vai ter a segurança em terra também Se eu não me engano Vão ser mais de 30 mil agentes aí, né, galera? Policiais Disfarçados Cara paisana, né, meu? Vai ser aí polícia federal Vai ser também polícia militar Polícia civil Tudo envolvido aí na posse do cara, né? Foi proibido um monte de coisa, né? Entrar com mochila lá Entrar com carrinho de bebê Vai ter que ser revistado Não vai poder entrar com sacola Entendeu? Tá certo, né? Fogo de artifício Nem pensar Um monte de coisa aí Que foi imposta Para a posse do cara, né? Isso mostra que nós estamos No lado certo da coisa, né, pessoal? Porque, pra vocês verem Quando o cara quer combater um câncer, né? Aí vem o lado ruim da coisa O esquerdismo Ou então Até terrorista eu me falar O que é o mal do cara, né? O cara tem que colocar Uma segurança dessa Para uma posse, né? Como poderia ser diferente, né, galera? Todos nós aí em paz, né? O cara subindo lá no palanque Sem precisar de segurança nenhum, né? Assim, né? Quando a população como um todo Quer o bem no país Teria que ser dessa forma, né? Mas, enfim Nós estamos aí Do lado aqui Nós moramos no Brasil E no Brasil tem muitas pessoas boas Mas também Mas também tem muitas pessoas ruins, né, galera? Aí que quer o mal do próximo, né? Principalmente como eu falei Esse lado da esquerda, né? Esses comunistas Esses socialistas Os caras vão fazer de tudo Para derrubar o Bolsonaro Já no primeiro dia, né? De mandato Que vai ser no dia 1, hein? De janeiro, né, pessoal? Mas espero que dê tudo certo Dá para ele, né? E nós possamos mostrar Para a população Para aqueles que não votaram no Bolsonaro Que nós elegemos o cara certo, tá, galera? Mas não vou falar muito aqui De política Porque não vem ao caso, né? Estou aqui mais Para desejar para você Um feliz ano novo Então, mais uma vez, galera Você terá 365 ou 366 dias Para fazer a diferença na sua vida, tá? Eu desejo tudo de melhor para você Saúde, paz, alegria, felicidade Dinheiro no bolso também Porque o dinheiro é o mal necessário, né? Não deveria ser assim, né? O dinheiro comandar o mundo Mas infelizmente, né, galera? É o mal necessário, né? Então, se você ganha dinheiro também Para pagar suas contas Para poder ser feliz, né? Costumo falar que o fim do mundo Vai vir do dinheiro Vocês vão ver ainda, hein, galera, tá? Vocês vão ver ainda, né? Eu não acredito que o mundo vai acabar Acredito que nós vamos destruir o mundo Por dinheiro, por ganância e tal, né? Vocês sabem, né? De tudo que acontece aí, né, galera? Dinheiro não é a salvação do mundo, né? Mas enfim É o mal necessário Fazer o quê, né? Então, que você ganhe dinheiro também Que você confrateria com a sua família aí, tá? Que você possa aí Ter muita alegria, né? E saúde também Porque a maior riqueza da vida é a saúde, tá, galera? Muitas pessoas se enganam aí Que, ah, eu quero ter dinheiro, não sei o quê Vou fazer mais uma vez Essa pergunta aqui para vocês Vocês preferem ter um real no bolso Estar com saúde, tá? Andando, conversando Podendo trabalhar Podendo estudar Ou um milhão na conta Inválido em cima do hospital De uma cama de hospital Inválido Totalmente inválido O que vocês preferem? Ou numa cadeira de roda Um real no bolso com saúde Ou um milhão na conta Com, aí, invalidez E tá lá no hospital Lá Sem poder nem falar Sem poder nem andar O que vocês preferem? Eu prefiro um real no bolso, né? Então é isso aí, tá, galera? Dinheiro não é a salvação do mundo Mas que você possa ganhar bastante Temos que ter saúde em primeiro lugar É a maior riqueza da vida, tá, né? E que nós não deixamos aí Muitas coisas subirem para a cabeça, né? Como aí a vaidade, o orgulho Essas coisas todas Que daqui nós não vamos levar nada, né? Então, esses são meus votos aí Para você, né, galera? Que acompanhou o meu canal aí Em 2018, né? Que você continue aqui Porque aqui você faz o canal, né, galera? Você inscrito aí Você que faz o canal, né? Então, 2019, como eu falei Será o ano mais esperado Para todos nós Até para aquelas pessoas Que não voltaram no Bolsonaro Vai ser aí o ano mais esperado Porque eles vão querer ver, né? Se vai funcionar ou não Esse cara novo que nós colocamos Esse esquema novo, né? Essa configuração nova Que está sendo montada lá em Brasil Então eles também estão esperançosos, né? Até que ele não votou no Bolsonaro Está esperançoso, né? Por mais que a pessoa queira o mal do Bolsonaro Ele vai... Nós estamos no mesmo barco, tá, galera? Nós estamos no mesmo barco, né? Então, está dado aqui o recado, tá? Que você tome a cervejada aí, entendeu? Eu vou para a praia, né, galera? Vou passar aí lá Lá embaixo, lá, né? Aqui na Baixada Santista aí Vou encharcar a vela lá E já cai na água Já cura também, né? Último dia do ano aí, né? Vou descer no dia 30, né, galera? E é isso aí, galera Vamos que vamos Tamo junto Mais uma vez Obrigado por você ser inscrito no meu canal E quem faz o canal aqui é você Você é a pessoa mais importante Não sou eu Sou apenas aqui Vou falar mais uma vez Sou apenas um instrumento aqui Quem manipula é vocês aí Do outro lado da telinha, né? Muitos vídeos que eu faço São a pedido de vocês E vocês nem sabem disso, né? Beleza, galera? Tamo junto Fiquem com Deus aí Que o ano de 2019 Seja o ano mais esperado Melhor para todos nós aí Que nós possamos ser uma grande nação Porque nós podemos, né? E também que você tenha muita saúde E tudo de bom, galera Tudo de bom na sua vida Porque você merece Tá bom? Deixa aquele like de sempre Se inscreva no canal Tamo junto em 2019, galera Valeu aí Vocês são top, hein? Obrigado por assistir Esse último vídeo de 2018, ó Um abraço! Tchau!